Senhoras e senhores, é um gusto, é um placer estar aqui. Eu sou Elmore Luis, um salão bem grande e bem-vindos. Estamos dentro do Sefer Shemoth, é o párrafo número 20 que vamos analisar hoje, é a classe número 10 e vamos ver dentro do que é a Escola de Kabbalah Akkadmah, os elementos que é bem corto o párrafo, vamos fazer a leitura. Vai haver um jogo de palavras onde se explica de mirar desde a cumbre do Hermon ou desde a cumbre do Amaná. Este Amaná tem uma raiz que está, uma palavrita. Então, o Líbano, o Senir, o Hermon, o vento que há, tudo isto representa a cabeça, esta parte de cá. E esta cabeça tem que ver, e depois o Sohar, dentro do próprio párrafo 20, vai levar e tratar do artesano da boca. Então, o que quer dizer? De a reparação deste semen, do desperdício de palavra, de falar coisas que não são de Torá. O que significa falar coisas que não são de Torá? Simples e sencillo. Falamos do que escuchamos de por aí e repetimos como loro, sem sequer haver averiguado, ir ao texto, saber se diz assim ou se diz assim, e venir com esse estudo a as clases de os dias lunes e jueves, a interactuar com o Moray, com todos os demais alunos para que se possa abrir isto. Então, vai ser o artesano da boca. Vai aprender como se faz esta reparação de toda esta parte do artesano da boca, desse desperdício do semen, que é a palavra, não é o semen físico. E tudo isto o Sohar vai colocar dentro da garganta, do paladar, do vento. Sim, porque para que eu fale tem que haver um fluxo de aire. Isto. E todo, mira, todo esse elemento está na língua, está o Rosh. Todo esse elemento está dentro do Serampim. Vai trabalhar desta forma. Esta é a classe número 10, párrafo número 20 do Sohar Akadosh. E vamos a la leitura do texto em Sohar. Estamos com o Sohar Akadosh para Shashemot, o párrafo número 20. Este é de a nossa classe. Mira, a leitura é simples, sencilla, cortita. E no 21 é onde vai entrar esta sección de Akadosh. Não coman o pan de um homem que tem o mal em sua mirada. Não é mal de ojo. Aqui não está indicando isto. Isto não é que tem o mal de ojo. Não. Está dizendo um homem que tem o mal em sua mirada. Que quer dizer? Kabana. A intenção incorrecta. Que nunca se conecta com Kabbalah e com Sohar. E a partir dos párrafos 21, 22 e 23, o Sohar vai dizer, não existe o mal de ojo em Malhut de Malhut. Todo é cego puro. Nesta sección é o párrafo 20. Nós vamos fazer a leitura e a explicação vai ser dada em classe. Vamos allá. Apenas assim. Olha de a cubra do Amaná. O Amaná formou a palavra emuná. Mira que é a garganta. Está sendo de uma montanha está passando ao artesão da boca. E esta garganta é viná ao árvore sefirótico. Que recebe o paladar. O paladar é jomã. Desde onde o vinhúnto surge. O será que é? É o serampim. Para poder para completar todo o Líbano oculto e escondido, uma vez mais, passou a montanhas ou espacios geográficos, cadena montanhosa, Líbano e a cumbre do Amaná. É a dizer, o Serampim abre a linha media, a correcção vem pela linha central, indica desde a cumbre do Senir e do Hermão. Estes dois montes correspondem ao Rosh, a cabeça, como a cabeça está encumbrada, a mesma forma o Senir e o Hermão. É a mita da língua, esta língua é Tiferet, está sendo artesano da boca, está falando agora da Sefirot. E esse encumbramento de cá, se acuerda do Monte Hermão? Salmo 133, isso, complete a leitura cá. E o Rosh, a cabeça, é da'ath, que corta a palavra. Então, para que eu possa ler, até o que eu tenho traduzido aqui, para que eu possa ler, eu preciso da'ath para fazer os cortes. Você está vendo? Desde, é um corte. La, é o segundo. Cumbre, é o terceiro. Del, é o quarto. Senir, é o quinto. I, é o sexto. E o Hermão, é o sete. Estou fazendo os cortes para a leitura. Desde as guaridas de os leões, que são Nessargeot. Mira, o leão é Nessargeot. E desde os montes de os leopardos, que são os labios, que é Manjú. Está sendo artesano da boca. O movimento no árbol sefirótico, e aqui a metáfora, utilizando neste caso os leopardos e os leões, que habitam a cumbre do Amaná e a cumbre do Senir e Hermão, e o Líbano, a guarida deles. E todos estes sefiróticos do Serampim, tudo isto de aqui é o Serampim, incluindo este Malhut que está no Serampim, são a perfeição onde a palavra é completada. É a dizer, Malhut que é Núgva do Serampim. Tudo isto de aqui é o Serampim. Este Malhut está dentro deste Serampim, não é o Serampim mais Malhut. Não, é dentro de seis sefiróticos emocionales. E o que vamos fazer depois desta leitura é armar o gráfico. Está vendo? Temos a primeira parte. Este armar este gráfico, ele acaba o se lê uma gematria. Está vendo? Estamos distribuindo, temos colocado esta referência que nos dá aqui abaixo. E também, de seguro, o aluno já está de curioso isto, é verdade, porque nós dois fazemos o mesmo. Esta partecita de aqui abaixo que dizem, que temos visto também durante a leitura, não come o pão de um homem que tem o mal em sua mirada. Sabe o que significa isso? Vamos avançar, mas não me vão dizer ninguém. Sabe o que? A Kabbalah e o Sokhar dizem sobre esta base, que já é a base para os párrafos 21, 22 e 23. Nós estamos aqui no 20. Isto de aqui destroza, echa por terra todo esse conceito que se difunde por aí no YouTube de que existe o mal de ojo. O Sokhar dizem que não existe o mal de ojo em mal-hude, mal-hude. Se imaginou códigos e jens e amuletos e plegarias e salmos, uma quantidade de coisas para contrarrestar o mal de ojo? E aqui adentro, ninguém corrige, nem o eterno. Eu não tenho ego, eu não preciso pedir a correcção ao eterno. Eu não sou a creação, eu sou a Am Israel, eu sou Israel, eu sou os Benínois e todas essas histórias estão vendo? Não existe o mal de ojo, o que há em mal-hude, mal-hude é ego. Não confunda ego com mal de ojo. Gostou? Isso se vai ver nos párrafos 21, 22 e 23. Pode avançar na leitura, se imagina? Tudo é ego, mas morrer! O fulano que diz que também quando se vai ao cementerio e a mulher e o mal de ojo e toda aquela história. Não, tudo é ego puro. O que temos aqui é ego, queremos mais do que nos toca. Não estamos satisfeitos com o que temos. Olha, que incrível, não? Então, como se estrutura o processo? Hemos visto que vai falar, iniciando do Líbano, não? E este Líbano, mira, ele vai tomar uma montanha com suas estruturas. Quales são as estruturas? É o Líbano, é o Senir e o Hermão, que são partes da cadena montanhosa. Tudo isso, o Líbano, o Senir e o Hermão, em eles há um fluxo de um vento, não? Quem faz montanhismo ou gosta de escalar os picos altos, não há 4 mil, 5 mil, 6 mil metros de altura, se vai enfrentar a um vento. E esse vento é o que flui no artesano da boca para que podamos falar. Então, o Zohar não está preocupado nem com a montanha do Líbano, nem com o Monte Senir, nem com o Hermão. Não lhe interessa isso. É o vento, e tudo isso de aqui, o Zohar, o chama Rosh Cabeça. Então, por que cabeça? Porque tudo está em os picos, em as partes mais elevadas. Então, é o artesano da boca que está em esta parte de cá. Então, dizem que o Líbano está oculto. Quando nós estudiamos e nos movimentamos por os mapas, vemos que Israel, o território de Kenaam, não o Israel físico de agora, nada que ver com isso, de Kenaam, da época dos juízes, da época de Yehoshua, ou dos reis, ou seja, de Yehudá ou do norte. O Líbano estava oculto. Não se le veia, não se le tinha acesso. Se acuerda, é Irã o que domina sobre o Líbano. Temos vídeos no canal explicando sobre o Líbano, a sefiroz e tudo isso. Este Líbano, se vale o término, significa fé por encima da razão. Por que? É uma fé que representa as cúspides dos montes Líbano, Senir e Irmão, que está na parte mais alta, por encima da razão do que eu possa ver. E estando por cima ou na cumbre ali mesmo, o que ocorre? Ele se vai mirar a cumbre dele e ele vai colocar outra montaña dentro desta cadena que não se encontra aqui, que é o Amaná. E este Amaná, o exercício é bem simples. Só pásalo ao hebreu. Estas vendo? Esta vocal A quer dizer que há uma consonante Aleph. E temos colocado aqui o Líbano que pode aparecer sem Líbano também. E passamos do Amaná a Emuná. Por isso se diz aqui, fé por encima da razão. Esta é a forma como se trabalha com a Líbano. Necesito graficar, colocar por escrito esse detalhe. Então o Sohar o toma e mexa a partir desse Amaná, o Líbano, o Senir e o Hermão e o vento que o golpea, que é do artesano da boca para que eu possa falar. Este vento é este fluxo com as cordas vocais. Tudo isto de cá, toda esta estrutura se chama, o Sohar, o chama Rosh, a cabeça. Agora vamos tomar tudo isto e passar desta parte das montanhas e da parte geográfica e dos mapas agora ao artesano da boca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri